Oi gente, eu sou a Gle e no vídeo de hoje vamos reagir a um vídeo aqui que eu achei no canal 90 que é transformações da TV que deram errado, né? Transformações, aquele quadro de antes e depois, né? Então a gente vai reagir aqui. Então bora lá, gente, bora assistir o vídeo. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e assista os outros vídeos do canal também, tá bom? Então bora lá! Existem vários programas que fazem mudanças radicais nas pessoas e a grande maioria dessa galera adora o resultado. Mas como nem tudo são flores, hoje a gente vai ver pessoas que não gostaram nem um pouco das suas transformações no programa Esquadrão da Moda. E pode abrir. Ai, não gostei. E aí? Não gostei. Fala, noventista! Caraca, cara. Mas aqui é o Noj, e começando pela Lilian, que é professora de português. É, mas ela nunca ligou muito pra essa questão de moda, muito menos pra opinião dos outros. No Esquadrão, Lilian relutou a aceitar o conceito de adequação. E os seus alunos, você acha que eles admiram o jeito que você se apresenta? Não, não me interessa saber também. Eu gosto de me sentir bem comigo mesmo. Mas o que a Isabela e o Arlindo passaram não foi nada perto do que rolou com o cabeleireiro Rodrigo Sintra. Você sabe como que é o cabelo Chanel? Curto. O Chanel tem uma variação muito grande de comprimento. E realmente essa é a minha ideia pra você. Ele um pouco menor vai te dar uma consistência de cabelo muito mais bacana. O que você acha? Olha a cara dela que tá adorando a sugestão do Rodrigo. Ah, mas não deu outra. A mulher simplesmente odiou o corte. O que você achou da Lilian? Gostei, mas eu vou deixar crescer. Que a impressão que eu tenho é que você não se gostou. Eu gosto de definir aquilo que vai ficar legal. Entendeu? Eu mando no meu cabelo. Vocês mexeram no meu cabelo, não eu. Me deram um baby liso e pronto, tá aí. Opa, é bom enjoar. Sempre olhar no espelho um baby liso de vez em quando pode ser. Claro que é bom enjoar. E não para por aí não, tá? A Lilian simplesmente desfez o penteado com a mão. E a maquiadora que veio depois ainda teve que aguentar mais expor. Lilian, o que você fez com o cabelo que o Sintra arrumou? Bem moderno. Eu não enjoei baby liso. Prefiro liso. Já enjoou? Eu gosto de natural. Eu não gosto de caixa, não é natural. Não é natural? Melhor natural. Eu vou te maquiar e será que quando eu sair você vai limpar tudo? Se eu não gostar da sua maquiagem, com certeza. Então eu vou começar passando essa base no rosto todo. Eu tô te maquiando e eu quero te dar várias dicas, mas assim, a todo momento você franza essa testa. Eu quero meu cabelo de volta. Eu não gosto do meu cabelo curto. Eu odeio cabelo curto. Eu vou ter que acordar duas horas mais cedo pra dar um jeito dessa cara horrível. Posso estar exagerando, mas meu cabelo queimando sou eu. Você tá brava? Já Camila era loira e o Rodrigo propôs mudar o cabelo. Que isso, gente. Nossa, meu Deus, passou na TV. Caraca. A cabelo dela pra ruivo. Tanta ousadia acabou culminando em climão e desespero. Eu acabei vendo um pedacinho, mas eu não gostei. Não, isso é só pré-pigmentação. Não, sério, me arrependi. Já arrependeu? Me arrependi, eu não quero fazer coloração. Nem brinca. Eu gosto do ruivo, mas depois que passou eu já senti velha. Não, esse é só o início do processo. Esse é um pré. Não gostei, ficou muito feio. Não, não gostei, sério. Não gostei. Mas depois que terminou todo o processo, ela disse que aprovou o Nobu Bizu. Valeu a pena? Nossa senhora. Devia ter mudado antes. Ficou bom, pô. Não ficou ruim, não. Eu adorei. Eu acho que teria um pouco se fosse um pouquinho mais vibrante. Um pouquinho. Um pouquinho, só pra dar uma corzinha a mais de ruivo. Mas tá um ruivo bem natural. Acho que essa é a proposta. Ficou bom, cara. O resultado final, você tem bastante mulheres noiras, morenas, mas são poucas ruivas. O que que tu achou? Não gostei. Já a participação da Stephanie Absoluta foi um marco no programa antes mesmo de começar. Isso porque ela não levou o seu guarda-roupa completo pra ser julgado pelos apresentadores e quase que o episódio é cancelado. Gente, todo mundo sabe que o esquadrão da moda precisa de guarda-roupa inteira da participante. A gente vai chegar aqui com essa malinha de viagem. Oh, e as outras participantes do programa que entregaram o guarda-roupa inteiro? Vão olhar e falar o quê? Agora em respeito ao nosso público, porque a gente não pode deixar de fazer o programa. E a Eve também. Mas olha aí, como é que a gente vai fazer um programa sem o guarda-roupa também? Eu não sei se é o caso de dar continuidade ao programa. Depois de muita treta, aceitaram seguir com o programa, mas os problemas não pararam por aí e foi vicha traideita. Esse brilho não tem nada a ver com essa malinha. Gente, fala a verdade. Fala a verdade. Tudo tem um defeito. Vocês têm que falar a verdade. Vocês gostaram dessa roupa no fundo, no fundo de vocês. Vocês não querem. Olha, no fundo, no fundo, no fundo do lixo, eu amei. Agora, no fundo do meu coração... No fundo do lixo é essa roupa sua. Mas é brega mesmo. Mas isso aqui, olha isso aqui. É feio, é feio, sim. Gostou, né? Eu sei, mas é uma coisa... não tem problema. Eu não sou muito fã dos padrões da moda, não. Porque é uma coisa muito padronizada. Tem pessoas que realmente precisam dar uma... Se liga, ó. Tá ridículo, né? Mas, cara, a gente tem que usar o que gosta, cara. Acabou. Mas não tem a ver com você mesmo. Na hora de mexer no cabelo, o Stephanie não gostou da sugestão do Rodrigo e decidiu abandonar o salão. Não tá um comprido bonito. Tá um comprido feio. Ai, gente, eu queria mudar, mas não agora. Uma pena porque Rodrigo Sintra estava preparado para fazer um belo trabalho. É uma pena porque ela teve a possibilidade de mudar o visual. Me preparei para fazer o cabelo dela, você fica. Tava novo ele, né? Tava mais novo aqui, né? Cara, é antigo isso, pô. Tô pra caraca. Tô chateado, né? Ah, e na hora da maquiagem, o que não faltou foi modéstia. E aí você pode jogar o cabelo, o cílio está colado, não vai sair. Tá bom? Você já tinha feito alguma maquiagem assim? Já. É? Já. Legal. Aliás, toda a participação da Stephanie no programa todo foi um episódio, assim, no mínimo, inexplicável. Oi, Stephanie, você já tinha se visto, se imaginado no look assim? Já. Já? Mas a gente não viu, nem nunca a gente viu você vestida assim. Para a gravação. Por que para a gravação? Vai, pergunta. Pode responder. Ai, que susto, menina. Para de ser doida. A Lígia também participou do Esquadrão da Moda e, desde o início, deixou claro que não queria cortar o cabelão. Rodrigo, eu amo o seu trabalho, te admiro muito. Você pode ver que eu tenho cabelão. Eu amo meu cabelo, eu não quero que mexa no comprimento dele. Se for tirar, no máximo, os quatro dedinhos. Pode pintar da cor que você quiser, rosa, azul, mas mexe no comprimento do meu cabelo, por favor. Lígia, quatro dedos aí não faz diferença nenhuma. Para mudar, precisa cortar. Não faz, não. Claro que faz. Eu tô com o cabelo grande pra caraca. Meu cabelo tá... Eu fico com pena de cortar dor, dedinho. Já faz sim, cara. Eu insisti no corte e ela até chorou. Você tá emocionada por quê? Ah, porque eu sempre tinha o cabelo longo. Sempre foi meu sonho. Ter o cabelão. Desculpa. Imagina. É o principal. Para mim, é o meu cabelo. Em mim, eu gosto mais do meu cabelo. Então, eu vou prometer uma coisa para você. Eu vou fazer o meu melhor. E você vai sair daqui muito bonito. Obrigada. No fim, a Lígia evitou falar com todas as letras, mas ficou nítido que ela não curtiu o resultado. E agora, eu vou revelar o seu cabelo novo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí? Mas eu acho que eu tô sentindo falta ainda do comprimento. Eu imagino que você tá estranhando um pouquinho. Eu tô, tô estranhando. Mas você tá bem mais bonita. Eu acho que é a franja, faz tempo que eu não fico de franja, mas acho que depois de uma maquiagem vai melhorar. Será? Já alguns participantes não se contentam em criticar os looks que os apresentadores sugerem pra eles. Partem logo pra descer a lenha no visual dos apresentadores. Não, não vou falar que eu vou ser rude, mas o apresentador, ela tá sempre bem, mas ele, tem hora que ele tá com umas roupas que eu também trocaria. Que são xadrez com lista, é horroroso. Meu Deus do céu. Mas também às vezes precisa mudar. E a Bela? Ela é classuda, ela é uma mulher, fala baixo. Eu não, eu sou assim. E aí, vamos, eu sou outro mundo. Porque o mundo deles é... São cores pastéis. O meu não, meu mundo é colorido. Eu tô super pastel. Bem, ela não parou por aí, não. Então se você faz a sua roupa meia hora antes de sair, tá provado porque você se equivoca tanto. Quanto tempo você levou pra escolher essa roupa? Essa roupa, meu amor, eu levo 10 minutos pra escolher. Mas você também se equivocou aí com essa roupa, mas tá bem. Tudo bem, eu posso estar equivocado, não tenho problema nenhum, mas eu não tô aqui pra dar consultoria pra homem. Eu tô aqui pra dar consultoria pra mulher, entendeu? E como não poderia faltar a Lilian, a participante mais sincerona da história do programa, que ganhou 10 mil reais lá do esquadrão, mas mesmo assim não conseguiu achar nada que agradasse. Bom, aí eu provei algumas peças e eu não gostei. Eu sou jovem, eu tenho 37 anos e essa loja seria ótima pra minha mãe de 60 anos. Ela iria estar aqui muito feliz. Mas é claro, eu fiz cirurgia plástica pra mostrar que eu tenho uma barriguinha que dá pra pôr um piso e tal, não pra ficar cobrindo tudo. Mesmo quando eu achava alguma coisa que gostava, a Lilian tinha que causar. Olha, eu gostei muito desse look. Nossa senhora, o que é isso? Eu espero ter correspondido ao que eles pediram. Pelo amor de Deus. Claro que pra não valorizar meus mamões tanto assim, eu colocarei com um bode. No fim, ela não gastou toda a grana que o programa deu e pediu o troco. Eu não consegui gastar todo o dinheiro até agora, né? Não encontrei coisas que me agradassem dentro do meu perfil. Olha, até agora... Essa mulher foi uma polêmica do caraca, né? Porque depois vocês vão ver, eu lembro dessa mulher. Eu gastei 1.500 reais, eu acho que... Quem sabe eu troco vocês bidão pra me ajudar na minha cirurgia plástica. Do meu bumbum. Ah, não. Pelo amor, mas ela não falou que já tava paga? Eu tô chocada. Quantas conversas tem nessa história? Será que ela tá fazendo isso achando que ela, não gastando todo o dinheiro, a gente vai dar o dinheiro pra ela? A gente nunca deu dinheiro pra nada que não seja pra roupa, nem pra maquiagem. Não. Mas a Marmita zedou de vez quando a Lilia encarou Rodrigo Sintra. E eu preciso saber se você está disposta a ter essa transformação. Você vai cortar muito curto o meu cabelo? A mudança vai ser radical, tanto na cor, quanto no corte. Você pediu pra não tirar muito? Olha que bacana, que bom. Vai fazer falta? Não, não vai não. Eu confio nas suas mãos. Vamos praticar o desapego aqui, poxa. É, mas o que parecia que tava indo bem se transformou numa sessão de barraco e presepada. Nossa, que diferente, meu Deus. E aí? Assim, de verdade, eu tô me sentindo de peruca. Outra pessoa. Esse é um cabelo que você manteria? Não. Às vezes é melhor você ter um cabelo curto, saudável, do que ter um cabelo... Ele podia fazer um loiro mais escuro, né? Um loiro mais esferolado, com umas mechas assim, entendeu? Ela gosta de ser loira, que eu lembro disso, sabe? Precisa ser radical, mudar, perceber, botar logo um castanho escuro. O mais longo, todo machucado. Nos bastidores do programa, Lilian resolve falar a verdade sobre o seu novo cabelo. Eu nem sei se eu quero que esse programa vai pro ar com esse cabelo horroroso que eu tô. Ficou horroroso. Ficou muito feio. Então eu achei assim que o programa não me respeitou em relação ao que eu penso pra minha vida. cabelo corte, peruca. Ficaria legal se eu chamar de tia peruca, porque ficou horroroso. E agora eu tô aqui com esse cabelo horroroso que vai me dar um prejuízo pra me consertar. E aplique, custa caro, entendeu? Nem sei. Eu tenho que passar no especialista, ver se dá pra alongar esse cabelo. Eu tô muito nervosa, isso tudo tá acontecendo agora. Eu acho que não precisava ter cortado tanto e nem escurecido tanto o cabelo, né? De botar um olho um pouquinho mais escuro, com umas mechas, não precisa cortar tanto, sabe, o cabelo dela. Enfim, gente, enfim, esse programa já, acho que já, já acabou, né? Acabou. E tava na hora, porque eu, tem pessoas que realmente precisavam de um toque, né? Né? De se liga, ó, pá, pá, mas acho que ficar padronizando todo mundo. Não deixa a pessoa usar o que quiser, cara, o jeito que gosta, sabe? Eu sou assim, eu penso assim. Então é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!